100 Anos de Solidão, O Amor nos Tempos do Cólera, Crônica de uma Morte Anunciada. São algumas das obras de Gabriel Garcia Marques, o Gabo, escritor colombiano mundialmente conhecido, que revolucionou a ficção com o seu realismo mágico. E a Colômbia de Gabo este ano homenageia o Brasil na Feira Internacional do Livro, principal evento cultural do país. Brasil de Machado de Assis, Jorge Amado, Clarice Lispector e tantos outros nomes da literatura antiga e contemporânea. Mais de 600 mil pessoas são esperadas para esta edição, que terá participação de escritores brasileiros. Durante a abertura do evento, na noite desta quarta-feira, o presidente Lula agradeceu ao convite e ressaltou a importância da literatura brasileira para o mundo. A literatura é um direito humano, porque é um bem indispensável à nossa humanização. Ler é ser livre, mesmo quando fisicamente tentam nos isolar e prender, pois a luta por um país mais justo, uma vida digna e o América Latina unida persiste, apesar daqueles que buscam obstar o progresso da nossa região. Lula também visitou o pavilhão do Brasil, que tem mais de 3 mil metros quadrados e onde os visitantes podem mergulhar nas obras de autores brasileiros. Além da literatura, o evento também promove o cinema, a fotografia e a música do nosso país. Para o embaixador do Brasil na Colômbia, é uma oportunidade de estreitar ainda mais os laços culturais. Então, é uma oportunidade para que o Brasil se aproxime ainda mais da Colômbia. Como eu disse antes, historicamente nós éramos separados pela floresta amazônica, agora nós somos unidos pela floresta amazônica. A nossa integração tem sido cada vez maior, o Brasil já é um dos maiores parceiros comerciais da Colômbia. Os dois povos têm muita simpatia mútua, são países que valorizam a diversidade, que têm origens étnicas muito distintas, mas ao mesmo tempo que vêm nessa diversidade uma riqueza e que buscam aproximar-se cada vez mais.